Nesta pandemia do novo coronavírus, o Laboratório Amaral Costa está oferecendo para o diagnóstico o RT-PCR tradicional, o TERT molecular e o TERT de antígenos virais. São três TERTs com metodologias diferentes, porém com o mesmo objetivo, auxiliar no diagnóstico da COVID-19. O TERT molecular, ele fornece um resultado muito rápido, em até quatro horas o paciente terá o resultado. O TERT de antígeno também é um TERT recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Este TERT, ele pesquisa as proteínas virais e o resultado é em até 30 minutos. Por outro lado, há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de se fazer o rastreamento de contatos. Aquelas pessoas que tiveram contato com uma pessoa infectada, elas devem ser seguidas. E a recomendação, quem teve contato com um infectado, é que entre o quinto e o sétimo dia, realize um TERT viral, um TERT de RT-PCR, por exemplo. E se esse TERT for negativo, a pessoa pode sair do isolamento no sétimo dia. E se o TERT for positivo, a pessoa deve ficar até 10 dias em isolamento, contando da data do TERT. O laboratório também oferece os TERT sorológicos. E esses TERT são recomendados coletar o sangue após o décimo dia do início da infecção. E aí, nós estamos fazendo os TERT de sorologia para IgM, sorologia para IgG e anticorpos totais. Então, caso o paciente queira saber se ele tem anticorpos ou não, esses são os exames recomendados. Da mesma maneira, para a síndrome multissistêmica inflamatória da criança ou do adulto, nós recomendamos também fazer o TERT sorológico de IgG. Ou para diagnóstico tardio, ou também para aqueles pacientes que não tiveram acesso ao RT-PCR ou que tiveram um RT-PCR negativo. Oferecemos também os exames para acompanhamento. Exames importantes, como o hemograma, e que nos ajuda de sobremaneira para ver se o paciente tem a diminuição dos linfócitos, que nós chamamos de linfopenia, diminuição de plaquetas, aumento de leucócitos. Então, é um exame muito importante que deve ser utilizado. Assim, como aquelas de provas de atividade inflamatória, como a proteína C-reativa, o VHS, os testes de coagulação, que são importantes também, como o tempo de protrombina, o tempo de tromboplatina parcial ativado, a dosagem de fibrinogênio, e outros exames para medir, por exemplo, um paciente que está internado, nós oferecemos a troponina, o pró-BNP, que é para medir infarto agudo do miocárdio, ou uma insuficiência cardíaca. E no paciente que está em UTI, nós também oferecemos o teste da procalcitonina, e que mede se este paciente tem uma septicemia. Então, desde o início da pandemia, nós estamos oferecendo estes testes, sempre procurando trazer as melhores evidências, levando informações para a categoria médica e para os pacientes. E informando também que o Amaral Costa dispõe de uma assessoria científica, e que nesta pandemia está prestando essas informações, sempre de forma gratuita a toda a população do Estado, e especificamente a classe médica. E nós estamos sempre à disposição para tirar as dúvidas, para levar informações, para que a gente tenha a melhor qualidade nas informações prestadas. Aqueles que tiverem dúvidas, podem utilizar os nossos canais, nas mídias sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, e agora também na TV Amaral. Então, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, que nós teremos o maior prazer em respondê-las.